O programa da comunidade está começando, especial de ano novo, com muita programação legal pra você que está aí do outro lado. São 11 horas e 3 minutos e a gente está começando o agora com muita alegria, com muita felicidade. Tem atração especial lá do São Jorge hoje. O Berg já está aqui esperando. Berg Guerra! Oi, Berg! Beleza? Está ótimo. Ele vai cantar pra gente hoje aqui nesse programa especial de véspera de ano novo. A gente vai trazer a programação lá da Ponta Negra, a programação do Shopping Felipe Dal, vai ver como é que está o centro da cidade com a Elane Castro. Vai trazer tudo isso e muito mais pra você que está ligado no programa da comunidade. Ah, vamos logo antecipar o seguinte? Você que está aí com o seu celular em mãos, está preparando a ceia de ano novo, Vamos lá começar a mandar um beijo, mostrar pra mim o que você está fazendo em casa e principalmente desejar um feliz ano novo pra toda Manaus, todo o Amazonas, todo mundo que acompanha o agora de todos os dias. Então você que está preparando a sua ceia de ano novo aí, pega aquele telefone chibata que você tem e faz aquele vídeo especial pra gente que eu quero saber como é que está o dia e o que você está preparando pra sua família. O que você está preparando pra família e principalmente quais são as mensagens de ano novo que você tem pra gente. Vamos pro intervalo, é isso diretora? Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não.